Hoje no Minecraft o Pedro acabou ficando preso 24 horas com a Valentona na escola Fica até o final do vídeo pra você não perder nada Ai cara, não acredito que eu tenho que fazer isso todo sozinho Cara, pelo amor de Deus, logo eu que sou o melhor aluno da turma E o professor vai e me pede pra fazer esse trabalho Ai, isso que dá, ser mais inteligente, às vezes eu não gosto disso não Ai, eu tenho que fazer um trabalho só pra ele fazer uma aula de amanhã Beleza, beleza, tá, mas tudo bem Eu até que gosto de mexer com química, com esses negócios Ai, não Não, 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 sai daqui, Valentona, hoje não, pelo amor de Deus O que foi? Por que não? Eu só tô estudando um pouco Estudando? Sim Não já tinha passado não, né, diz o meu? Eu já passei já, só que o professor pediu pra fazer um trabalho É um trabalho extra Ai, ai, quanto mais inteligente, mais triste essa vida, né? Ai, não, por favor, hoje não Bom, hoje não? Não, eu tenho que trabalhar, um monte de coisa Então você não quer que eu te zoe hoje? Sim, nem hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã Tá bom, tá bom Hã? Ok, eu não vou te zoar hoje, relaxa Ai, tá bom, obrigado Mas coitada quando eu estiver andando pelos corredores, sabe? Talvez você já pode tropeçar ou coisa do tipo Ai, como assim? Não sei, só uma visão Ai, meu Deus, que medo, que medo Tá, Pedro, se concentra Você tem que fazer um trabalho Se concentra Uh, 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 tá, tudo bem Ah, beleza Eu já terminei essa poção aqui Agora deixa eu só organizar um livro que ele pediu, né? Ah, é pra tirar esses livros daqui Colocar em aula de alfabética ali naquele armário, né? Deixa eu pegar aqui Beleza Colocar aqui dentro do armário Os livros em aula de alfabética Aqui, deixa eu colocar aqui Beleza A, B, C, D, E Aí, beleza Aqui no E Beleza Foi espanhol Tá, tá certinho Aqui Tá, tá certinho Beleza Tudo organizadinho Agora eu só saio daqui Só Saio daqui Ai, não, 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 não Não é possível, não é possível Eu fiquei preso Ô, ô Socorro Tem alguém aí? Alguém? Me ouve aqui dentro Eu tô preso dentro do armário Ai, por favor Eu não quero ficar aqui preso A noite toda Ai, cara O problema é que tá quase na hora de saída Tá todo mundo já embora Ai, meu Deus E ninguém vem pra sala de química hoje Porque não tem aula de química em nenhum dos horários Por isso que eu fiquei com a sala disponível Ai, meu Deus do céu Tô ferrado Tô ferrado Tô ferrado Eu posso tentar quebrar o vidro Não, 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 Pedro Você não pode quebrar o vidro da escola Pelo amor de Deus São em casas extremas Se eu ficar aqui mais de dois dias Você é ferrou Mas amanhã vai ter gente aqui na escola Só que não quer ficar preso aqui até amanhã Ai, pelo amor de Deus Alguém me ouve Pelo amor de Deus Eu tô preso aqui Não consigo sair Pelo amor de Deus Ai, vai Por favor Alguém me ouve Ai, ai, ai Eita Acordei no meio da noite Ai, eu acordei com a voz Tem alguém na escola? Nesse horário? Ai, não é possível Não é possível Calma, calma Ei, tem alguém aí? Pode me ouvir? Eu tô aqui dentro Dentro do armário E vai, por favor Eu tô preso Por favor Eu tô aqui dentro Dá sorte de química Ai, tá bom Tá bom Eu tô indo Vai, por favor Me ajuda Hum, aqui Pronto Me ajuda Ai, ai, foi mal Tava presa Ai, você valentona Que foi agora? Vai reclamar? Hum, hum, o quê? Ai, cara Eu não acredito Que eu fiquei preso Dentro do armário Ai, é o dia todo Já tá de noite São que horas? Oito horas? Quantas horas são? Ah, tá bem tarde mesmo, tá? Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu não acredito Vai, Pedro Ai, como que essa porta Foi trancar? Ela trancou realmente? Como que você abriu? Ai, muito bom Você ficou preso mesmo Ah, para de zoar Pelo amor de Deus Eu fiquei preso aqui sozinho Ai, meu Deus Quanto drama Ai, tá bom, tá bom Tá, e por que você tá aqui? Por quê? Eu tô fazendo isso O que você tá fazendo aqui na escola? O que você tá escrevendo? É uma vingança Relaxa Vingança? Pelo quê? Você vai ser expulsa Por que eles fizeram pra mim? Exatamente Eu já vou ser expulsa Você vai Pera Você vai ser expulsa? É Aí eu tô me vingando O quê? Amanhã você vai ser expulsa da escola? Uhum Ah, é Nada Calma O quê? Mas, nada Não, 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 não Tá, deixa eu te perguntar Por que você vai ser expulsa? Ah, então É que minhas anotas estavam muito baixas E eu faltei bastante E também teve uns problemas lá Com os alunos Que desolaram Ai, era só você ter comparecido as aulas, né? E estudando é mais um pouco Eu não consigo estudar, tá? Minha relação em casa não é nada fácil Pera, o quê? Você não consegue estudar por causa de... Por causa da sua casa? Ah, é Seus pais são complicados? Uhum Ai, caraca Ai, agora eu fiquei com dó Tá Não precisa ter dó de mim Relaxa Eu não ligo Dota Valentona Meu Deus, eu quero ajudar ela Ai, Pida Pensa Mas você vai se livrar dela Ela te zoou todo dia Puxa sua cueca Faz toda coisa Tá Valentona Hum? É Qual que é o seu nome? Eu nunca pergunto o seu nome Mika Mika Tá, tudo bem É Mika Isso é o... Aqui mesmo? Não lembro Você me zoa É Pedro Ah, tá É verdade, Pedro Tá, tudo bem Mika É o seguinte É... Eu posso te ajudar Eu não preciso de ajuda Relaxa É sério Se você pudesse ficar na escola Você queria ficar? Hum... Queria Então eu posso te ajudar Pode mesmo? Sim Ai, é Ai, caraca Eu posso te ajudar Eu falo com o diretor E... A gente resolve isso tudo É sério? Sim A gente consegue? Aham É... É... Obrigada Tá Mas primeiro, por favor Deixa eu só ir lá em casa Eu preciso ir pra casa sim A gente tem que voltar aqui E limpar isso tudo Ah, tá Relaxa Eu pedi pro selador a chave Porque eu dei... Você pediu? Eu dei desculpas lá Ah, você pediu? Eu pedi Mas eu menti Ou pegou a chave Mas eu menti Mas eu consegui a chave Tá bom, tá bom Tá, vambói Deixa eu pegar... Tava por... Vambói Tenta tudo na casa daqui A escola Nossa O que? É nerd Tipo... É... Como que eu explico isso? Eu perdi a chave O que foi? O quê? Você perdeu a chave? Eu olhei no bolso Não tá no bolso Eu perdi a chave Não é possível Sério Ai, caraca Tá Ai, meu Deus A gente tá preso na escola A gente vai ir... Calma, calma, calma E depois... Ai, meu Deus Espera Eles vão ver a escola desse jeito Vai ter mais dois aqui dentro Claro que foi a gente Ai, meu Deus Ai, meu Deus Espera, calma Ai, meu Deus Eu tô presa com a valentona 24 horas É... Tá bom Você pode limpar as paredes Balu? O que é Balu? Não sabe o que eu... Não Então, aqui, ó Você tem um porquinho de pelúcia? É Que bonitinho É meu porquinho de pelúcia, ó Balu Ele é bonitinho Ah, legal Tá, deixa eu só dar uma olhada antes Caraca, você puxou muito E caraca, você desenha bem Sério? Você desenha muito bem Parabéns Obrigada Você desenha bem pra caramba Esse aqui dá medo Mas você desenha muito bem E escreveu seu nome, Mica Meu Deus do céu, meu Deus do céu Eu tô um pouco descuidada Tá Eita, bichinha Que louco Você manda muito Obrigada, obrigada Parabéns Tá, eu vou tirar as pichações, tá? Você pode limpar os corredores? Tá, eu limpo o corredor E você limpa as paredes? Uhum Tá, tudo bem Pelo menos eu não comecei no segundo andar Tá, tudo bem Eu vou limpando aqui o corredor Você vai limpando a pichação Ai, meu Deus do céu Tá, caraca Eu tô ajudando o Valentino Nem nunca Eu ia chutar que ia fazer isso um dia Meu Deus do céu Eu tô ajudando a pessoa que mais me zoa o dia todo Ah, mas tudo bem Pelo menos ela explicou Que ela não consegue estudar em casa Nem nada Tadinha Ela deve tentar ficar na escola Mas os pais delas devem brigar com ela Um monte de coisa Mas tá bem Eu vou ajudar ela Ah, nem que seja a última coisa que eu faça É, eu tenho que tentar convencer o diretor Mas o diretor vai me ouvir Ele gosta muito das minhas notas E tudo mais Tá, ela já tá limpando tudo Ah, Valentana Ficou um pedaço daqui do nome Ah, ficou? Ah, já ajeita Já ajeita Tá, aqui Beleza Tá, já tô tirando tudo Ah, desculpa te dar esse trabalho Então você não devia estar me ajudando Relaxa, relaxa Eu só te zoei esse tempo todo Relaxa Você parece ser legal Eu nunca tinha conhecido esse celular do seu Mas você parece ser legal Obrigada É, só que assim Por favor, para de me zoar Ah E por que tem um monte de folha aqui no corredor? Você não vai me dizer que foi na biblioteca Pegou os livros e espalhou tudo aqui Eu rasguei uns livros Mas só rasguei livros de histórias São livros horríveis Avião de papel Meu Deus do céu Mas são livros de histórias? Quem que liga pra história? Ah, história é bem legal Eu gosto mais de matemática Matemática é melhor Você gosta de matemática? Uhum Ai, que louco E química? Gosto também Você gosta de química? Boa Eu também gosto de química Eu tava se dando nojo por causa disso Tá, tudo bem Aqui, beleza Pegando livro O que? Hum, tinha ficado um pedacinho Mas acho que já resolvi Dele pôr tudo já? Ai, eu tenho dele pôr o chão Aqui, aqui também E aqui Beleza Só faltam essas duas cadeiras Meu Deus do céu Você guardou em tudo também Tá, tudo bem Agora a gente vai dar todos esses lixos pra dentro do depósito O zelador depois ele arruma Aqui, beleza Colocar tudo aqui Foi Arrumado Foi? Tá tudo arrumado Beleza Agora a gente Obrigada, sério Tá preso Ah, é Tá, beleza Vamos tentar achar a saída A gente tá preso Calma A gente vai ficar aqui muito tempo Calma, amanhã tem aula Não, e pior Quando eles entrarem aqui Vão ver que a gente tá preso E aí eles vão achar que na verdade Eu te prendi aqui Relaxa Vou botar a culpa em mim Vai tudo arruinar Calma, Mica Eu não vou poder ficar nessa escola Mica, calma Relaxa Eu vou dar um jeito E você vai ficar na escola Beleza? Eu prometo pra você É uma promessa Tá Relaxa Amanhã a gente vai ter aula Não é como se hoje fosse sexta-feira Hoje é sexta-feira A gente tá preso A gente tá preso Tá, mas relaxa Aqui Mas tem aula amanhã Porque tem aluno de recuperação Ai, Glória É verdade Eu tinha esquecido isso É que eu nunca fico de recuperação Eu não entendo essa vida Ah, relaxa Mas pelo menos amanhã A gente consegue sair daqui Beleza? Tá Tá, mas vamos tentar achar Uma saída por aqui Aqui as três portas Estão trancadas Então a gente não tem saída por aqui A gente tem que encontrar Um lugar pra dormir Verdade O que? Vem comigo aqui rapidinho Tá bom Tô indo Aí a gente pode dormir Onde é que você tinha ficado preso mesmo? Na esquerda Aqui, né? Sim, na sala de química O que? O que foi? Ah, você deixou a chave cair Acontece, tá? Você deixou a chave cair Acontece com as melhores pessoas Acontece Acontece, né? Pelo amor de Deus Eu não sabia que tinha caído Ah, mas você tem que tomar mais cuidado com isso Pelo amor de Deus Tá, tudo bem Vamos sair daqui Então eu vou aproveitar Tá bom Beleza? Ai, mas ó É o seguinte Eu prometo te ajudar Mas eu quero que você Tá, ó Você vai ter que estudar mais pra... Ai, ai Tá Você tem que prestar mais atenção Pra estudar Tá, eu juro Eu vou prestar mais atenção E tentar estudar Só que como você falou que tem problemas em casa Você pode ir lá em casa se quiser pra estudar Eu te ajudo Sim Tá Você sabe onde eu moro? Você pode colocar seu número aqui no celular E eu te passo o endereço Tá, eu vou colocar Pronto Boa, tá Valeu Então eu te mando mensagem Você sabe o meu número E vai lá em casa E a gente estuda Tá bom Tá? Muito obrigada, Série Você tá me ajudando demais Relaxa Você parece gente boa por agora, né? Porque você era valentona Desculpa mesmo Por te zoar por tanto tempo Você é um cara bem legal Relaxa Tá, tudo bem É, tenta destrancar aí Tá bom Nossa, mas imagina se a chave não funciona, né? Não fala uma coisa dessa Pelo amor de Deus Pedro Olha Mica Mentira, eu tava zoando Eu tava usando as minhas chaves de casa Relaxa Ai, nossa senhora Você não fez uma coisa dessa Pai e mal Eu ainda gosto de zoar, tá? Ah, tá bom Tá Então eu vou indo lá pra casa E depois eu te mando mensagem, tá? Ah Tá É O que é? Hum É Tipo Obrigada, tá? Ai Tá bom Tchau Tchau Obrigada por tudo mesmo Sério Você me liga no caso Então é isso É, sim Tá, tchau Ai, caraca Eu ganhei um beijo na bochecha Meu Deus Foi muito perto da boca Ai, caraca Meu Deus Eu ganhei um beijo de uma garota E ela é muito bonita Ela era valentona Mas ela é muito bonita Ai, tá Tudo bem Amanhã eu mando mensagem pra ela E... Ai, caraca Meu Deus Tá, tudo bem Vou voltar pra casa logo Antes que meus pais me matam Eu já sou 8 e meia Mas ela tá descarregada Ah, não Tá com 1% de bateria Ah, ela conseguiu colocar o número dela aqui Beleza Ai, 8 e meia 8 e meia Beleza, tá Chegar em casa logo Colocar o celular pra carregar Porque tá com 1% de bateria Achei que você tava até desligado E... Ai Falar com ela Ai, eu... Não, Pedro Você não tá ficando apaixonada Ufff... Tchau, tchau... Tchau, tchau...